Vamos tá vendo aí agora, galera, a narração São Paulina, paulista, desse jogo do Mengão. Vamos rir da cara dos caras aí, vambora. Primeiro gol do Mengão, vamos ver. Se inscreve no canal, hein? Botão vermelho aí, ajuda aí, pô. Se inscreve aí. Vambora. A pressão tá bem no jogo, tá bem no jogo. O São Paulo Futebol Clube é o time da fé. Aqui no estádio número 1, Igor Gomes tá ali dentro da área. Enhas canteio pro São Paulo. Igor Vinícius. Igor Vinícius é quem vai pra bola. Ele levantou na segunda trave e Santos sai do gol. Faz a defesa ali com pressas, sai jogando com a mão. Abriu agora pra Everton Ribeiro. Everton Ribeiro pra Felipe Luiz. Flamengo vem pro ataque agora em bloco. O São Paulo volta pra fazer a marcação. Gabriel Babrosa, o Gabigol pede ali pelo meio. Ele faz o toque, rolando pra Everton Ribeiro. Tirou pra Pedro dentro da área. Subiu de cabeça, gol. Gol do Flamengo. Houve um equívoco. Gol de João Gomes. Ele veio de trás. Como elemento surpresa. Lembrou muito o gol que o Lázaro fez aqui. No jogo que o Flamengo ganhou do São Paulo por 2 a 0. Desatenção total da defesa do São Paulo. No momento que o São Paulo era melhor do jogo, João Gomes abre o placar no Morumbi aos 11 minutos. 1 para o Flamengo, 0 São Paulo. André Raniari. E o Marcão, ele tinha acabado de falar, né? Tava feliz que o São Paulo tava pressionando o Flamengo, mas falou, não pode vacilar, porque no contra-ataque o Flamengo pode ser mortal. Foi o que aconteceu. A batida descanteiu do Igor Vinícius. A tentativa foi com o Patrick, só que o Santos conseguiu fazer a defesa. Ele já saiu em velocidade e arrepôs a bola rapidinho. No contra-ataque, a bola chegou pro Everton Ribeiro do lado esquerdo, que deu só aquela fatiada no segundo pau por trás da defesa. E aí o João Gomes cabeceou no contrapé do goleiro Jandrei. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Contra-ataque do Flamengo. O Flamengo sai na frente 1 a 0, viu, Fernandão? Gol do João Gomes. Bom jogador. Chegou como um meia ali, Marcão, pra fazer o gol. Mas o Jandrei, ele demorou pra pular nessa bola também, Marcão. O Flamengo faz 1 a 0, Marcão. Também achei que não era uma bola indefensável não, Fernandão. A defesa do São Paulo se preocupando com o Pedro. Lá o João Gomes apareceu como elemento de surpresa. Conseguiu surpreender. Vamos ver que o São Paulo consegue arrumar um empate logo, logo aí, Fernandão. E vem Flamengo de novo. Luciano, Luciano, com a número 11, a segunda mudança do Rogério. Pega esse frame agora, 19 e 20, que você vai aparecer pro Brasil inteiro, viu, André Ranieri? Boa, então vou ver depois. Vê lá depois. Certamente viram. Grande André Ranieri. Olha a saída de bola do time do Flamengo lançando pro campo de ataque agora. É Pedro, que vai na disputa por cima. A bola sobra pra Arturo Vidal. Comandando o meio campo do time do Flamengo. Deixando pra Thiago Maia. Thiago Maia do lado direito tem Rodinei. Mais à frente, Gabriel Barbosa. O Gabigol pede na jogada. Ele devolve. Começando a jogada no campo de defesa ali pra Thiago Maia. O ex-volante do Santos domina. Começa jogando um pouco mais atrás pra Rodinei. São Paulo aumenta suas linhas. Faz a marcação. O time do Flamengo fica complicado. Vamos a mais um cornetero, Brunão? Vamos lá. Os corneteros voando aqui na energia. Boa noite, pessoal. Do NG Campo. Aqui é Felipe Dias. E bora vencer desse Flamengo ruim aí, viu? Desse Flamengo fuleiro. Valeu. Fuleiro. Valeu, Felipe. Obrigado pela audiência no toque. Do time do São Paulo. Já no campo de ataque agora. Pra Luciano. Na primeira participação dele. Rolou pra Pablo Maia. Pablo Maia vem. Do lado esquerdo. Pra Reinaldo. Galeri Tanário no toque de cabeça na tentativa ali. Na chegada do Galeri tem sobra de bola ainda pra Pablo Maia. Acabou cochilando. Ligou contra-ataque. A Rascaeta pisou na bola. Abriu para o Arturo Vidal. Vidal dá o tapa. Do lado direito. Chama o jogo com o Rodinei. Se manda a Rascaeta de novo. Ele dominou. Do lado direito. Pedro Tanário no levantamento. Jandrei. Soltou. Dentro da área. Bateu pro gol. Jandrei. Olha o gol. O Flamengo. Gabigol. Gol de Gabriel Barbosa. O Jandrei espalmou pro meio. E o Gabigol empurra pro fundo da rede. Dois para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Aos 21 minutos de jogo. André Ranieri. É o Pablo Maia. Não dá pra culpar o Pablo Maia por esse contra-ataque. Mas ele tentou com a perna direita. Ali dividir. E o São Paulo acabou perdendo a disputa. Ele tiver tento com a perna esquerda. Ele chegaria mais inteiro. Aí no contra-ataque do Flamengo. É aquela mesma história que o São Paulo viu no Campeonato Brasileiro. Na partida que aconteceu há duas semanas. E a mesma história que viu no primeiro gol. Um contra-ataque muito rápido. O Arrascaeta que se movimenta bastante. Dessa vez caiu pelo lado direito. O cruzamento. A bola passou por todo mundo. O Jean Drey, aliás, conseguiu fazer o corte. Mas deu no pé do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro finalizou forte. O Jean Drey espalmou para o meio da área. Não tinha como. A bola veio quente. E aí o Gabigol só desviou com um gol completamente escancarado. É o segundo gol do Flamengo. Dois ataques mais bem estruturados do Flamengo. Dois gols. Uma boa partida do São Paulo. Mas que não conseguiu, pelo menos por enquanto, converter em gol. E todos os jogadores do São Paulo reclamam com o Daronco da falta. Que originou o contra-ataque do Flamengo e o gol agora. Seria uma falta no meio campo. Eu confesso que eu não vi a falta. Só depois no replay. O Flamengo faz o segundo gol. Marcão, mata o contra-ataque. O gol do Gabigol. A ducha de água fria, né, Fernandão? Vamos esperar para ver se o Daronco já autorizou a saída. Ducha de água fria, né, Fernandão? São Paulo de novo. Estava melhor no jogo. Sofre o contra-ataque. Chute cruzado. Galopo dominou. Recuou. Começando o jogo agora. Lado esquerdo para o Wellington. Pisou. Vai levando na linha de fundo. Na velocidade. Ganhou. Fez o cruzamento. Bola livre para o Igor Vinícius. Dominou. Está dentro da área. Trouxe para o pé esquerdo. Dá para bater para o gol. Com a energia. Gol. No chão. No chão. No chão. No chão. Rodrigo Nestor. Camisa 25. Aos 33 minutos bateu firme. Dá entrada da área. A bola acabou desviando no meio do caminho. Santos não chegou nela. O São Paulo é o time da fé. Diminuindo o estádio no Morumbi. Nestor. Nestor. Rodrigo Nestor. Dois para o Flamengo. Um para o São Paulo e o Tricolor. E volta para o confronto. Gol importante. Volta? Se inscreve no canal. Não esquece não para a gente ver o terceiro gol aí. Se inscreve aí. Ele chamou para o drible e conseguiu fazer a jogada de linha de fundo. Fez o cruzamento no segundo pau alto. A bola passou por todo mundo. Mas não por Igor Vinícius. Ele teve tranquilidade. Dessa vez não arriscou a finalização. Enxergou a aproximação de Rodrigo Nestor. Só rolou. Só rolou o Nestor. Tão feliz. Tão feliz. Mas é o jogador do São Paulo com mais participações diretas em gol na temporada. Bateu de perna esquerda. A bola teve desvio. E com isso acabou saindo da mão de Santos. Gol do São Paulo. O São Paulo diminui. Rodrigo Nestor. Dois Flamengo. Um São Paulo, Fernandão. São Paulo volta para o jogo. Trinta e quatro minutos. Falta no meio campo e acredita. Vamos empatar isso aí. Vai sobrar para o Pablo Maia. Acabou cochilando na jogada. Falta. Apesar da torcida reclamar, o Pablo Maia deixou a chuteira no jogador do Flamengo. Ali o Vitor Hugo. Não, foi o Cebolinha, né, André Caneri? Foi o Cebolinha. E mais um vacilo ali do Pablo Maia. Ele tentou dominar. Dominando com a sola. A bola acabou escapando. O Flamengo ia saindo no contra-ataque. Ele teve que fazer a falta. Depois, no contato ali que ele teve com o jogador do Flamengo, Everton Cebolinha, ele acabou levando a pior. Sente cãibras. Cãibras. Aí ele põe a mão ali na coxa esquerda. E parece que não vai dar para ele, né? O Caleri já faz sinal de mudança. Colorado. Foi chamado pelo técnico Rogério Senne. O Pablo Maia acabou se machucando, viu, Fernandão? E fez uma boa partida, né, Marcão? Marcou demais no meio campo o Pablo Maia hoje, hein, Marcão? Ó, o Rascaeta quase não apareceu no jogo, né, Fernandão? Muitas vezes ali o Pablo Maia estava encarregado de marcar o Uruguai. Então, com isso, conseguiu neutralizar as principais peças do Flamengo, Fernandão. Muito obrigado a você que continua com a gente aqui no youtube.com.br. Energia 97. Mudança no time do São Paulo. Andrés Colorado no lugar do Pablo Maia. É isso, André Canini? Vai embora o Pablo Maia com 29. Entra o Colorado com a camisa de número 20. E detalhe, né, muitas dores. O Pablo Maia, ele sente dores aqui. O médico do São Paulo faz aquele exame já no gramado. Vê aí no replay como que foi, né? Torcer para não ser nada grave, né? Mas, aparentemente, sentiu muitas dores. Aí o Pablo Maia que vai indo embora para a entrada do Colorado, número 20. E o Flamengo também mudou. O Lázaro está no jogo. O Pedro foi embora, né, André Canini? Isso. O Pedro foi embora, entrou o Lázaro. O Pedro vai embora com a número 21. E entra o Lázaro, número 13, no Flamengo. Marcão, o time é tão F. O Lázaro ofereceram 5 milhas de euros. Eles não quiseram vender, Marcão. Ah, mas é pouco, hein, mano? É pouco. Esse moleque aí também tem potencial para ser vendido pelo triplo de só. E o quadro, viu, Fernando? O West Ham ofereceu. Ofereceu, não deu certo. Parece que vai contratar o Lucas Paquetá agora. Olha o lançamento para o campo de ataque do time do Flamengo, que vem na bola. Diego Costa subiu para afastar o perigo. Sobra para a Rascaeta. Boa, uma bola no meio. Para a Cebolinha. Livre, bateu para o Gomego. Gol do Flamengo, mata o jogo. O primeiro gol de Everton. O Cebolinha com a camisa do Flamengo aos 48 minutos. Sobra de bola pelo meio. O Everton bateu firme. Sem chance de gol para o goleiro de André. O Flamengo faz o terceiro no Morumbi. Três para o Flamengo. Everton, Cebolinha. Um para o São Paulo. André Ranieri. É aquele contra-ataque do Flamengo, né? Assim como aconteceu nos dois primeiros gols, o Flamengo, na transição, no contra-ataque, ele é fatal. E aquela jogada do Everton Cebolinha que todo mundo conhece, né? Ele sai da esquerda, puxa para o meio, abre para a perna boa, que é a perna direita. Ele bateu seco ali cruzado. O Jandrei nem conseguiu chegar a se aproximar de fazer a defesa. O Flamengo faz o terceiro gol. Três a um para o Flamengo. E a situação do São Paulo fica bastante complicada depois desse terceiro gol, viu, Fernandão? É, Marcão. O dois a um dava uma esperança. O três a um praticamente define até a classificação, hein, Marcão? Ah, futebol é futebol, né, Fernandão? Se o São Paulo tivesse metade das boas que criou de oportunidade, que tivesse convertido, o São Paulo teria vencido essa partida aqui hoje no Morumbi. Pode ser que lá no Maracanã, Fernando, a coisa mude de figura, o São Paulo tenha mais sorte. Mas, realmente, tirar dois gols do Flamengo jogando lá no Maracanã, lá vai ser difícil. Flamengo é muito competente, né, André Ranieri? Muito, muito competente, né? É aquele jogo do detalhe, só que é detalhe só de um lado, né? O Flamengo pode errar que depois ele vira, se for necessário. O adversário do Flamengo não pode errar nunca, porque se errar... E vem Flamengo de novo, contra-ataque. Arrascaeta, falta! Nada! É, essa falta aí foi daronco, não deu nada. Vai tá aí, rapaziada, créditos aí pra Energia FM, narração São Paulinho, né? Cara, que vitória mais... Porra, o São Paulo deu canseira ali, hein, bicho. Deu uma canseira. Se o Flamengo jogou bem, não, hein? Mas futebol é bola na rede, meu querido. Futebol é gol. Não fez o gol, o Flamengo fez o gol, ganhou. Futebol é bola na rede, mas jogou... Gol. Ganhamos. E é isso que importa. Meu querido, dá aquela moral, tá? Se inscreve no canal. Dá botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve, se eu não ensino, amassa o like. Tamo junto, salvações rubro-negras. Contrações rubro-negras.